Esse é eu, e tu podes, nenhum dos teus anos pode te buscar. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está, nenhum dos teus anos pode te buscar. Nenhum dos teus anos pode te buscar. Não se buscarão, não se buscarão, nenhum dos teus anos pode te buscar. Não se buscarão, nenhum dos teus anos pode te buscar. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te adorar. Mas que é o tempo contigo, que é a liberdade.